Soltinha Quando ela bebe essa mina perde a linha Vai rebolando, sensualiza e me excita Esse pancadão Ela rebola, sensualiza, indo até o chão E a noite é uma criança, deixa ela beber Eu também já tomo pique, só vai dar eu e você Deixa essa mulher beber Aê, aê, até o dia amanhecer Aê, aê, só vai dar eu e você Soltinha Quando ela bebe essa mina perde a linha Vai rebolando, sensualiza e me excita Soltinha Quando ela bebe essa mina perde a linha Vai rebolando, sensualiza e me excita Soltinha Soltinha Quando ela bebe essa mina perde a linha Vai rebolando, sensualiza e me excita Meu DJ Soltan Esse pancadão Ela rebola, sensualiza, indo até o chão E a noite é uma criança, deixa ela beber Eu também já tomo pique, só vai dar eu e você Aê, aê, deixa essa mulher beber Aê, aê, até o dia amanhecer Aê, aê, só vai dar eu e você Aê, soltinha, quando ela bebe essa mina perde a linha Vai rebolando, sensualize minha, excita Aê, soltinha, quando ela bebe essa mina perde a linha Vai rebolando, sensualize minha, excita Aê, soltinha, quando ela bebe essa mina perde a linha